Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, hoje vou mostrar aqui como a gente fazer uma boa pescaria em Orbe e Vales e um peixe raro, tá vendo? Ele tava aqui até agora, é um momento, eu tirei a isca dele. Cadê você? Ele tava aqui. Missão Chama... Chama alguma coisa. Vamos esperar ele desaparecer daqui. Ele tava com um monte aqui, ó. Daqui a pouquinho ele desaparece. Tá, é uma caverna meio escondidinha, tá? Vai ter outros peixes aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui é um peixe normal, tá? Vamos pegar esse aqui, ó. Depois eu vou te comentar também pra vocês qual é o tipo de conflito que eu tô usando, né? Não sei falar direito, mas é Mie Winder, né? Esse aqui é um peixe normal, tá? Vamos comer esse outro aqui também, cadê? Cadê esse aqui, ó. Cadê a cabeça dele? Omer, Orbe, Vales. Esse aqui é um... Mostra aqui. Esse aqui é um... Escuber. Escuber. Tá? São peixes normais, tá? E vai aparecer nessa caverna também, tá? E pior que tem um monte aqui. Quando você gravar o vídeo... Eles tinham um monte aqui. Vai aparecer um peixe bem raro, tá? Tem até algumas... Algumas coisas aí. Tá, então... Pensa, tivesse um bombinho aqui? Caracolinha. Com essa ferramenta aqui, essa lança. Você também pode comprar essa lança lá, tá? Aqui, ó. Você vem num aqui, ó. Você tem a lança de pesca tradicional, né? Mas aqui em Orbe, Vales, os peixes são peixes meio... Chip, né? Então você vai usar essa ferramenta aqui, ó. Lança de pesca e stunna, tá? Porque isso aqui que dá esse raiozinho. Quer ver? Vamos lá. Aí não, né? Tá tirando o peixe. Aperto o quê? Venho de novo que escolha a ferramenta que eu quero. Isso aqui, ó. Aí você afugita os peixes, né? Tá? Aí, beleza. Vamos lá. De novo aqui, ó. Aperto. Tá vendo, ó? Quando eu jogo, ali, tá vendo que vai ter um símbolo vermelho, tá vendo ali, ó? Eu errei o... Eu tenho que deixar bem vermelhozinho, ó. O peixe clicou ali. O vermelho do outro clique no mouse, eu disparo um pulso elétrico e aturou esse peixe. Porque como esses peixes são tudo eletrônicos, né? Eu nunca vi peixe eletrônico, mas aqui é peixe eletrônico. Então aqui que fica aparecendo esses peixinhos aí, do nada. Vai, peixe, cadê os outros peixes que estavam aqui, ó? Sacanagem, hein? E eu fui começar a gravar o vídeo e sumiu os peixes lá. Tá com que eles aparecem, vamos lá. Aí tô usando a isca certa, tá? Deixa eu vir aqui, ó. O quê? O dois. Vou apertar o... O dois. Deixa eu apertar o dois. Tá vendo? Eu comprei essas iscas, tá vendo? O peixe que eu vou pegar aqui, chama esse aqui, ó. Char... Charamote. Charamote, tá vendo? Beleza? Que é essa isca que eu joguei. Tá vendo? Eu vou esperar eles, eu virem aqui. Não, eu perguntei, eu tava... Quando eu fui começar a gravar o vídeo, tinha uns quatro aqui parado. E aí eu tô configurando o vídeo. Aí, quando eu fui dar play, os peixes... Esse aí chegou a ouvir o outro, o três. Os três aqui, ó. Vou pegar aqui pra vocês mostrar. Ó, tá vendo? Isso aqui são... São tipo uma iluminação, tá vendo? Pigmento luminoso, tá? Que facilita você tá olhando... Na água os peixes. Porque sem esse pigmento, você tem que ficar meio que olhando na sombra assim... Pra tacar lança nos peixes, não é tão fácil, tá? Enquanto não vem os peixinhos raros... Esse aqui tá na pedra, né? Essa aqui. Vou matar para pegar esses. Eu vou dar uma limpaço aqui. Aí. Puxa raros. Cadê a isca? Puxa. Acabou minha isca. Vamos jogar outra isca no negócio. Jogar a isca 2. Aqui a isca do... Se eu apertar e segurar o 2, aí não soltar... Ah tá, beleza. Se eu apertar e segurar o 2, né? Bom, tá. Aí eu escolho a isca, né? Essa aqui, ó. Quebra esse peixe. Vai esperar aparecer. É uma caverna bem escondidinha, eu vou mostrar você ainda nessa caverna aqui, viu? É bem escondido, mas também aqui, tem que dar uma melhoradinha na câmera. Deixa eu te dar uma mexidinha aqui na câmera, pra dar uma melhoradinha. Pra colocar... Beleza. Mais pra lá no rio. Deixa eu dar uma limpa. Enquanto o peixe não vem, a gente vai dar uma ajeitadinha. Pra cá ou pra lá? Pera aí. Se eu puxar pra cá, coloca o braço. Tá? Ok. Beleza? É um peixe bem raro e tinha uma missão... Que é pegar 6 peixe raro. Eu peguei um monte. Bota esse peixe perfeito. Tem paciência, viu? Paciência de pescador isso aqui, viu? Eu não tenho paciência de pescar, não. Não me engano a bala. Vou pegar... Direto. Aí. Eu não sei se vai esperando os peixes... Eu aparecer. Mas eu sapei operando tudo. E aí. Vem todos os peixes aqui. E é... Eu tô fazendo assim. Todas as cavernas eu tô visitando e vendo o que tem, né? E... Tô gastando. Como não tem o que gastar, tá? Bota aí o fogo elétrico nele. Eu não sei se tem um período. Deve ter assim, sabe? Um períodozinho assim. Não sei quanto tempo que vem os peixes raros. Porque... É... Isso aqui é tipo uns lambaresinho, velho. Veio. Esse gringo tá lá. Para aí. Tô pulindo essa água. Ó, tá. A isca tá lá. É isso aqui a isca. Bum. E aqui tá... Sacanagem se não for esses peixes, né? Eu tô começando a ver o vídeo. Tinha aqui, ó. Nessa área aqui assim, ó. Tinha uns quatro. Não vai ser pescador, não. Tinha quatro desses peixes malditos aqui, ó. Não sei porque eu vou agora que eles... Ele pegou os cachorros. Será que meu cachorro vim na água? E ia fugindo eles? Será? Essa cabeça é chata. O VT tá quietinho. Não, bem quietinho. Vai uma hora eu não fiz, não. Pegou você também. Peguei peixe pra tomar aqui, viu? Aí temos aqui nossos cachorros. O cachorro já... Vou botar a isca de número 3. A 3 é a iluminação, tá vendo? Aqui não me enchego nada. Temos aqui a chuchuca. Essa bicha é brava. E temos aqui o cachorro dessa. Se eu tô jogando com a Cora, né? Pode jogar uma teia aí. É bacana, filho. Alguém vem me atormentar. Cai minha isca lá no fundo? Tá acabando minha isca, filho. E nada de mim nessas porcaria. Vamos lá. Vem, peixinho. Venha. Peixe maldito. Cadê você? Eu vim aqui só pra te pegar. Eu nunca vi peixe elétrico, né? Esse que é peixe elétrico. É peixe com pilha. Aí tá nascendo essa água aqui. Aqui em Fortuna. Vem jogar aqui. Olha! Achei você! Tem que vir. Quietinho. Não se mexe. Parado. Aí. Aí peguei um... Esse é o peixe maldito. Que é o peixe raro, né gente? Bom. Já peguei um. Vamos ver se vai ter mais? Será que eu tô vindo ouvindo? Também não. Esse é o peixe raro, tá? Vamos ver se vai ter mais aqui. Cadê você? O último hora que tinha 4 aqui parada. Um aqui assim ó. Ficou aí de costa. Pra dar sorte. Tá lá. Não tô vendo nada. Não tô olhando o peixe. Não sei o cara. Cadê o peixe? Não. Não sou eu. Quieta. Não se mexe. Não dá barulho. Não dá barulho. Não dá barulho. Não dá barulho. Malerito. Ali outro. Dois ali. Tá vendo? Vai. Já caiu. Na casa dele. Esse que é o peixe, mano. Entendeu, gente? Demora um pouquinho pra vir. Olha lá. Agora vem outro também. Vai lá. Mais um. Quieta. Não mexe. Vou jogar uma bomba aí na gente. Quieta. Ai meu Deus. Eu errei. Tô com o ataque do muro. Não. Tem um aqui embaixo. Ah. Quem sei. Parece um camarão isso aqui, né? Eita. Tô bêbado. Eee. Pegou. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Cadê? Ali. Olha lá. Agora tem um monte aqui. Vou te falar. Tem três aqui. Não. Eu vou exaltar. Eu peguei. Eu peguei. Tô aqui. Vou fazer a rapa, gente. Né? Fazer a rapa aqui. Pegar peixe aqui. Esses camarãozão são bons. Farinha. Rapaz. Aqui. Eita. Eita. Tuf. Ali. É. Pô. Tá. Já vem. Você também. Bom. Então vocês viram aonde que é que eu peguei. Certo? Isso aí. Tá bom. Então agora eu vou mostrar aonde é essa caverna, né? Já viram. Aqui tem um peixe errado aqui. Beleza. Segue de fim. Vamos lá. Agora vamos sair dessa caverna. Não importa como eu saio, né? Eu fui pra lá. Aqui. Beleza. É uma caverna. 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 É assim. Olha só. Eu tô aqui, ó. Olha só. Vou até no mapa. Pra vocês verem. Tá vendo? Bem no cantinho aqui. Fortuna. Tá nessa linha aqui, ó. Uhuuu. Tá? Ali tá a fortuna. Ela tá perto do... Ó. Tá vendo? Cratera. Ustara. Tá bem? Beleza, gente? Caverna. Caverna Ustara. Tá bem aqui, ó. Tá? Então deixa eu mostrar pra vocês. Caverna Ustara. Tá bem ali. Dá pra ler, ó. Deixa eu pôr mais pra cá. Ó. Caverna Ustara. Tá vendo? Beleza? E Fortuna tá bem no mesmo cantinho do mapa. Tá? Então esse é o peixe raro que eu descobri que tem nessa caverna. Agora vamos pegar minha asinha. Aqui, aqui. Minha asinha. E Fortuna está pra... Cadê Fortuna? Ali ó. Fortuna. Tá vendo? Tá vendo? Então eu vou voar para Fortuna. Nossa. Tá vendo? Vou deixar aqui esse mapa assim. Tá chegando. Ah. Tá quase tudo bem. Vocês viram é o único que eu achei lá caverna, tá gente? E... Beleza? Está Fortuna aqui. Vou tomar uma assinatura. Vou apertar o E.M. Tirar. Vocês viram que ela não está. Aqui. 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 Depois que pegou os peixes, eu vou desmontar, então você viu ali, né, Fortuna, Krakatera, os Tara lá, e você vai lá, tá, aí você pode tá comprando, vamos mostrar aqui, ó, ó, eu peguei lá, esse aqui é o Charamonte, que é o peixe raro, tá, então aqui em Fortuna, aqui em Vênus, né, vou fazer uma viagem rápida, vamos lá pra, tá aqui, ó, então nem mercadorias, né, nem mercadorias, vou voltar de novo aqui, vocês não podem esquecer também, não, deixa eu vir aqui primeiro, né, eu digo, ó, que eu tenho um ponto só, reputação consolares, tá, então eu tenho aqui 69 mil, beleza, eu vou vir aqui, ó, apertei ESC, viagem rápida, vou aqui, ó, compro equipamento de pesca e mineração, ó, eu posso desmontar o tapete, né, deixa eu vir aqui com mercadoria, vou comprar o que tava, que eu usei lá, tá, ver, aqui, ó, tá vendo, ó, vou comprar mais 4, eu sempre deixo 10, aí você pode comprar isso, pode comprar também aqui, ó, lança de pesca que eu comprei com ele, tá vendo, essa aqui é muito boa, você compra essa lança de pesca que é 5 mil, de reputação, e compra essa aqui, 300 baratinho, tá vendo, aí você pega o peixe raro lá, tá, essa lança de pesca, tá vendo, lança de pesca, estuna, e também a isca, charamote, tem outras iscas, né, então eu vou tentar fazer um vídeo de cada lugar que eu achar uma isquinha aí, um lugar diferente, pesquisando, tá, é isso, gente, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o likezinho, seu joinha, e até a próxima, pessoal, valeu, e boa pescaria pra todo mundo aí, pessoal, até mais, galera.